Uma das TVs mais completas do mercado hoje é essa aqui de 42 polegadas da LG, que é o modelo 42LE5500. Esse modelo tem um painel de LCD iluminado por LED e taxa de atualização de 120 Hz. Isso quer dizer que além da imagem ser de uma qualidade muito boa, a TV também tem espessura bem abaixo da média. Ela tem menos de 3 cm. Só que a grande vantagem dessa televisão é mesmo a conectividade. Ela tem Wi-Fi, vem com um adaptadorzinho fornecido pela própria LG, para você acessar vídeos, músicas e fotos diretamente pela rede da sua casa. Para isso, você precisa ter equipamentos compatíveis com DLNA, que é uma tecnologia para transmissão de conteúdo multimídia sem fio, ou instalar no seu computador um software chamado NeroMedia Home, que cria um servidor DLNA na sua máquina. Além disso, essa televisão também tem Bluetooth, e por essa conexão você pode parear com o seu celular e tocar músicas diretamente dele. Uma terceira opção é reproduzir conteúdo por um pendrive ou então por um HD externo, que pode ser colocado na porta USB da televisão. Outra grande vantagem dessa TV é o Netcast. É um software da própria LG, pelo qual você acessa conteúdo do wall e do terra, e também vê a temperatura pelo Aqua Weather, e o mais legal, que são os vídeos pelo YouTube. O único problema é que você não consegue acessar os vídeos que são produzidos em 1080p. Ele só funciona até uma resolução de 480, mais ou menos. Essa televisão tem quatro portas HDMI, sendo uma na lateral, e também tem duas USB. Para que serve essa porta? Ela serve para você conectar um HD externo, e aí você consegue, usando o recurso Time Machine da televisão, gravar a programação da TV aberta. Só serve para a TV aberta. Você não consegue gravar o conteúdo de um Blu-ray, nem da TV a cabo. Mas a qualidade fica muito boa, em alta resolução. Só que para isso você precisa formatar o seu HD. A própria televisão formata o seu disco, e ele fica inútil para funcionar no seu computador, por exemplo. Para quem não entende nada de regulagem de imagem na TV, esse modelo aqui da LG tem um menu muito interessante, que facilita o seu trabalho. Basta você entrar, aí ele vai mostrando uma imagenzinha, coloca outra imagem do lado, e você escolhe qual ficou melhor. Aí, assim você consegue ver qual é a configuração melhor para o seu ambiente. Mas, se mesmo assim ficar difícil, a própria televisão tem um sensor inteligente de iluminação, que deixa os parâmetros como brilho e cor ajustados automaticamente. Eu sou o Marco Aurélio Zanni, e essa aqui é a TV da LG 42LE5500, que está nas lojas por R$ 4.300. R$ 1.000. R$ 1.000.